Uma mulher foi vítima de um estupro nesse final de semana aqui na cidade de Londrina. A mulher, violentada sexualmente, foi socorrida pela equipe do SEAT. A vítima tinha ferimentos provocados pela agressão e estava muito abalada. A vítima, de 36 anos, foi abordada pelo maníaco quando chegava em casa no Jardim Tóquio. O homem, de aproximadamente 35 anos, estava armado e em um carro preto, provavelmente um Corsa. Ele obrigou que ela entrasse no veículo e a trouxe para uma mata no residencial Vistabela, onde aconteceu o estupro. Depois da violência sexual, a mulher caminhou por várias quadras até pedir ajuda nesta igreja, no Maria Celina. Aventou o indústria corporal com ele, disse que está toda machucada, foi violentada, está toda com a cabeça doída, toda machucada. E é triste ver isso, né? Uma mulher, a gente sendo mulher se coloca no lugar, né? A vítima foi encaminhada à maternidade municipal para avaliação médica e, em seguida, para exames no IML. Apresentava uma contusão ali em região frontal, região de crânio, região hospital, região da nuca e apresentava sangramento pela genitária. A polícia militar colheu informações para tentar identificar o maníaco. Bastante traumatizada pela situação, os sinais estais estão estáveis, está consciente, orientada, apenas o nervosismo pela situação. Trauma é que é o mais difícil de lidar? Sim, é uma situação aí que provavelmente vai levar para o resto da vida. Os crimes de violência sexual contra mulheres têm ocorrido com bastante frequência em Londrina. No mês passado, um maníaco foi preso após vários casos de estupros. O tarado da bis, como ficou conhecido, atacava sempre antes das oito da manhã e, principalmente, mulheres a caminho do trabalho. Rodrigo Santos Rodrigues, de 28 anos, era casado e usava a moto da sogra para cometer os crimes. Ele foi reconhecido por oito das vítimas e continua na cadeia. O maníaco que violentou a mulher neste domingo pode ter atacado mais pessoas. Quem tiver alguma informação deve procurar a polícia para que o criminoso seja identificado. O que doía mais nela é o interior dela, né? Saber que foi usado por um homem desconhecido, um cafajeste desse modo, perdão da palavra, mas é isso mesmo. Um mostro, né? Um mostro. A polícia virou estar investigada.